Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês um unboxing e eu não sei ainda se ele é de livros ou se ele é de livros e mangás, eu não tenho certeza Mas como vocês podem ver aqui do lado tem uma pilinha de caixas, são 5 caixas Eu não planejava fazer esse unboxing, eu tô arrumada só porque hoje mais cedo eu gravei um vídeo pra vocês, que foi o vídeo de favoritos do mês, de outubro, né E agora eu tava editando, né, eu já ia tomar banho, mas eu tava terminando de editar o vídeo de unboxing de livros, o último que eu gravei, que foi de outubro ainda Que eu pra dentro pode estar ainda hoje no canal Mas, eu... chegaram 5 caixas pra mim, 5? Chegaram 2 caixas pra mim e 3 pacotinhos, que são esses menores aqui E eu acho que tem bastante coisa que chegou junto, né, foi uma coincidência, normalmente isso não acontece, chega só de um pouquinho Então, pra não ficar mais longo do que deve, vamos logo começar isso aqui Eu vou abrir, obviamente, pelas menores, né, que é essa daqui Eu vou mostrar pra vocês, pra não aparecer meu endereço, mas essa aqui é a parte de trás dela e eu não faço a mínima ideia do que que tem aqui Mas, provavelmente, também é de uma compra que eu fiz na Submarino, agora esse mês de novembro Que aconteceu uma super promoção, eu não sei de que que foi a promoção, mas realmente tava muito boa Tava, tipo assim, promoção nível Amazon E eu adorei muito, eu vou tirar logo a notinha aqui, pra não correr risco de perdê-la Ó, segundo a notinha aqui, tá dizendo que é de um local chamado Cidade de Papel Muitas das compras que eu fiz na Submarino foram através de outras lojas A Submarino só entregaria, né, os produtos e outras lojas que venderiam Porque tava com frete grátis e também tava em desconto esses produtos de outras lojas, então aproveitei Isso aqui eu não sei o que é ainda Pelo tamanhozinho, ou é um lido muito pequeno ou é um mangá, ok? E é um mangá, eu acertei Então esse aqui vai ser um unboxing de livros e mangás, tá? Talvez vocês fiquem um pouco confusos com essas numerações que eu coloco nos vídeos Tipo, unboxing de livros 1, unboxing de mangás 1, 2, 3 Unboxing de livros e mangás 1, é, mas é porque é pra ficar organizadinho Os unboxings que são de livros e mangás, pra quem tem interesse em ambos poder assistir Unboxing apenas de mangás, pra quem tem interesse somente em mangás também poder assistir Unboxing somente de livros, pra quem tem interesse somente em livros poder assistir Então eu gosto de deixar bem divididinho O mangá que veio nesse pacotinho então foi Fire Force Volume 6 do Atsushi Okubo Esse mangá aqui tem preço de capa R$21,90 e eu vou ver aqui na notinha se veio o preço certo que eu paguei nele E eu paguei nesse mangá aqui R$13,14, então tava com uma promoção muito boa, como eu disse, promoção nível Amazon Então eu aproveitei pra comprar, eu tenho Fire Force do volume 2 ao 5 e aí pula pro 7 Agora que eu tenho 6, pra ficar completinho, né, falta só o 1 Então eu tô procurando um pra comprar, mas eu não consegui achar ainda, então tá difícil O próximo pacote então é esse aqui, que já tem um nomezinho aqui de onde veio, que é da Livrarias Curitiba Então tá aqui o pacotinho, eu já tirei a nota, falta só abrir Esse aqui também é um mangá, é o volume 4 de Bungo Stray Dogs do Kafka Azagiri e do Sangu Harukawa E o preço de capa desse aqui é R$22,90 e segundo esse papelzinho aqui eu paguei nele R$11,67 Não sei se o desconto desse mangá aqui foi tão bom mesmo Mas vocês, se o caso eu esteja falando aqui o preço errado, eu tô me confiando na nota da loja, né Então não tô me confiando muito no site da Submarino, porque eu não tenho como olhar que o celular tá gravando Mas qualquer coisa, se o preço estiver errado, eu corrijo no Mangahall do mês, ok O próximo pacote então é esse aqui Esse aqui, segundo tá dizendo aqui, veio de um local, de uma loja, né, chamada A Página E ele é vendido por ela e entregue pela Submarino E é esse livro aqui da Colin Hoover, Nunca Jamais, esse aqui é o Part 1 E eu acho que esse aqui não é um livro novo, não tenho certeza Porque ele veio com uns negocinhos aqui, ó Eu paguei bem barato nesse livro aqui, mas eu não sabia que ele era um livro semi-novo, né Caso seja, porque eu não tenho certeza, porque se for um livro semi-novo ele tá bem conservado Nesse livro aqui eu paguei então R$15,70, segundo a nota fiscal E a próxima compra já é dessa caixona aqui, que veio um pouquinho amassada Ela é bem grande, então acho que tem bastante coisa aqui dentro E a outra, eu acho que é ainda maior Uh, vem muitos livros aqui dentro Estão meio soltos, então tô com medo de ter danificado alguma coisa Que eles só jogaram o livro aqui dentro, né, mas não tão presinhos com plástico bolha ou papel Como vem normalmente, né Primeiro livro aqui que eu tirei é um bem grandão Que é Trono de Vidro Império de Tempestades Vol. 5 Ou seja, eu já tenho esses livros aqui Inclusive, Trono de Vidro Império de Tempestades Vol. 1 Tá na minha TBR do mês de novembro E eu acho que eu vou ler naquela edição mesmo Porque essa aqui é meio grossinha e vai ser pesado de ler Vai ser tipo um monte de tinta, que é um parto pra ficar segurando o livro pra ler Mas eu pretendo ficar com essa edição aqui Eu não sei o que eu vou fazer com as duas outras partes de Trono de Vidro Aqui, uma tá aqui e a outra aqui Não sei o que eu vou fazer com elas, se eu vou ficar com elas também na minha coleção Ou se eu vou ficar só com essa daqui Mas eu sei que eu queria bastante, desde que eu vi que eles iam lançar o Tom Único Eu fiquei muito ansiosa pra comprar Porque eu acho que vai ficar muito mais bonito na minha coleção E eu aproveitei essa promoção da Submarino pra comprar E eu não vou dizer pra vocês o preço que eu paguei Nesses produtos que estão nessa caixa Porque não veio nota da Submarino E como eu disse, meu celular é o que eu uso pra gravar Então não tem como eu acessar o site e olhar Vou ficar davendo isso pra vocês Mas no book haul do mês Vocês vão poder conferir quanto que eu paguei nesse livrinho aqui Mas eu tenho certeza que foi um desconto muito bom O próximo livro, que eu vou mostrar os livros primeiro e depois os mangás É Harry Potter e o Cálice de Fogo Da J.K. Rowling E vocês perguntam Mariana, você já leu todos os livros de Harry Potter? Então como assim você não tem o Cálice de Fogo? Eu tenho o Cálice de Fogo Mas, meu Cálice de Fogo Eu vi nessa mesma ediçãozinha aqui Não era econômica nem nada Foi igualzinho essa daqui Só que como eu li nessa edição E a cola dessa edição é uma merda Minhas páginas desgrudaram O livro ficou todo desigual aqui no corte Porque ficou página pra frente, página pra trás Ele amarelou muito na época que eu tava lendo Então ele ficou assim, em um estado lamentável A lombada dele tá toda estragada Porque eu tentei colar as páginas de volta Então eu resolvi comprar outro livro Porque meu perfeccionismo não me deixa ficar só com aquela edição Foi a mesma coisa, inclusive, que aconteceu com O Prisioneiro de Azkaban O livro também estragou quando eu efetuei a leitura E eu precisei comprar outra edição Agora eu tenho duas de O Prisioneiro de Azkaban Duas de O Pedra Filosofal Duas de O Cálice de Fogo E agora eu tenho o Cálice de Fogo também Novíssimo, lindo e maravilhoso Que eu peguei também em uma ótima promoção Inclusive comprei mais barato do que eu tinha comprado o Cálice de Fogo antigo E agora eu tenho três ou quatro Quatro mangás pra mostrar pra vocês que eu queria bastante Que eu aproveitei essa promoção da Submarino pra comprar também O primeiro deles é esse aqui Food Wars Vol. 2 do Yuto Tsukuda e do Shun Saeki Food Wars eu tenho praticamente a coleção completa dos que foram lançados até agora Eu tenho um e do três ao quatro Esse aqui eu era o dois, o único que tava faltando Eu comprei agora, então tá tudo completinho Se eu não me engano, esse mês lançou já o Vol. 5 e talvez até o Vol. 6 Então eu tenho que correr atrás de novo, porque já não tenho mais a coleção completa Mas tá bem atualizado, assim Acho que não tô correndo perigo de perder alguma edição desse aqui Então eu aproveitei pra garantir logo o Vol. 2 O próximo volume é um que eu queria muito, muito Tava desesperada atrás porque ele tava esgotado no site da Amazon Então eu tava já com um negócio assim, um nervosismo Com medo de perder e ficar com um buraco ali na minha coleção Que é o Vol. 8 de My Hero Academia O Boku no Hero Academia Do Correio Horikoshi E esse volume aqui, como eu disse, tava esgotado na Amazon E quando esgota alguma coisa na Amazon, meu coração já fica apertado Então eu aproveitei essa promoção na Submarino pra comprar logo, né Aproveitei que tinha lá disponível e comprei O próximo volume é um que também eu queria bastante Porque eu quero muito completar essa coleção que eu iniciei esse ano Mas que como é curtinho, eu também posso completar esse ano Se eu não me engano, agora faltam apenas um volume Que é Spector Akane Tsunemori Vol. 5 do Hikaru Miyoshi E de outras pessoas também, porque tem muito nome aqui e eu não vou ler o resto E esse mangá aqui faltava apenas pra mim o Vol. 1, Vol. 2 e o Vol. 5 pra eu completar São seis volumes Eu comprei nessa promoção o Vol. 1 e o Vol. 5 O Vol. 1 chegou em outros pacotes que chegaram antes desses aqui Inclusive eu gravei unboxing deles também E o Vol. 5 chegou agora, falta apenas comprar o Vol. 2 Eu pretendo fazer isso ainda esse ano pra ter essa coleção completa E por último, talvez o mangá mais esperado dessa compra Que eu fiquei mais ansiosa pra finalmente ter em mãos Que é Fruits Basket Vol. 1 da Natsuki Kitakaia Edição de colecionador Gente, isso aqui é um milagre de estar com isso aqui na mão Porque isso aqui é um shojo, gente Um shojo tendo... que não é nem reimpressão É uma segunda coleção Tudo bem que Sakura Cadcaptor tem mais de uma coleção Tem mais de uma edição aqui no Brasil Eu não imaginei que a JBC fosse lançar outra edição de Fruits Basket Uma edição bonitona dessa aqui ainda Que ela tem dois volumes e um Então é uma edição big Ela tem o precinho um pouquinho salgado Não tem o preço de capa aqui Mas o preço dela é mais de R$40,00 Se eu não me engano é uns R$50,00 Então é bem salgada Eu esperei muito tempo até baixar de preço, né? Ele foi lançado nesse segundo semestre Muito tempo, mas tudo bem Eu esperei um tempinho até baixar o preço E agora que ficou com um preço bonzinho Assim... acessível Eu aproveitei pra comprar E eu tô muito feliz com isso E por último, a última caixona Que ela tá bem grande Mas ela não tá tão pesada assim Então talvez seja um calote que temos aqui, né? Porque essa caixa aqui era bem grande Mas não tinha tanta coisa assim Não precisava de uma caixa tão exagerada, né? Só pra gente se iludir E essa caixa aqui eu também não sei o que é Mas é da Submarino Então deve ter livre mangá aqui também Como eu disse, né? É uma caixa grandona que vem pouquinha coisa Mas tudo bem, Submarino Obrigada pelo calote, viu? Só pra ocupar espaço aqui Achei que eram todas as minhas compras logo juntas Mas eu amei uma boa parte delas E eu vou mostrar pra vocês O primeiro é a primeira coisa que veio Eu vou tirar essa caixa aqui, gente Porque tá muito grande E tá atrapalhando Primeira coisa que veio, então Foi isso aqui Que eu tinha que comprar mais coisas de Harry Potter, né? Harry Potter eu faço coleção Então tudo de Harry Potter que eu vejo pela frente Eu saio comprando Isso aqui é um box com guia cinematográfico completo, né? A coleção do guia cinematográfico de Harry Potter Eu peguei esse box aqui num precinho maravilhoso Então esse aqui como é um box Eu vou abrir pra poder mostrar pra vocês Os livros que vendem pro certinho Apesar de que provavelmente alguns de vocês já conheçam É um box com qualidade ruim, né? Por esse preço Não, mentira Meio que podia vir uma qualidade boa, né? Mas ó, ele é bem molinho Dá até pra bater palminha com o box Qualidade porca Mas a gente supera Os livros pelo menos tem capa dura Eu vou mostrar todos eles pra vocês O primeiro, então, é esse aqui Que tem Harry Potter Que é o livro do Harry Potter, né? Cada livro ele tem o nome de um personagem Esse aqui é o do Harry Potter E ele é um livrinho curtinho Mas ele é todo ilustrado, decorado Ai, gente, como é o Harry Potter? Vocês não tem noção Esse aqui tem um cheirinho Que me lembra Harry Potter Não sei porquê Mas eu gostei do cheirinho dele Muito bom Aí aqui atrás ele é assim, ó E na frente, assim Ele é capa dura Lançado pela rua Com tudo certinho O segundo livro, então, é esse aqui Que é da Hermione Granger E ele segue o mesmo padrãozinho Aqui atrás a gente tem Umas imagens diferentes Ele é igualmente fino Igual o outro Eu sempre abro em páginas Que tem o Snape, né? Que loucura Ai, meu Deus Ai, meu casal, gente Muito lindo Chupo muito Enfim, ele é todo decoradinho Também muito fofinho Muito bonito Vai ficar linda A minha coleção de Harry Potter O terceiro, então, é Rony Weasley Que é o meu personagem preferido de Harry Potter Me julguem Eu amo o Rony demais E eu não gosto de ninguém que não goste dele, ok? Não tenho amigos que não gostam do Rony Porque eu não suporto isso E por último, o do Dumbledore Alvo Dumbledore Que é o quarto personagem e último Desse boxinho cinematográfico da série Eu provavelmente falo dos filmes, né? Porque é cinematográfico Então não vai falar dos livros Mas é muito bonito Todos seguem o mesmo padrãozinho E eu gostei muito Meu Deus, gente Tô muito feliz Essa aqui foi uma das melhores compras Comprar coisas de Harry Potter Sempre me deixa muito feliz O próximo item da caixa, então É esse livrão aqui O Filho Dourado Eita, que tal contrai, gente O Filho Dourado Do Purse Brown Que esse aqui é o segundo É o segundo da série lá Do Fúria Vermelha E eu não tenho o terceiro livro ainda Nem comecei a ler o primeiro Que eu comprei há pouco tempo, inclusive Mas esse aqui eu achei ele por um precinho muito bom Então eu resolvi logo garantir o meu E eu tô muito feliz também com esse livrinho aqui Eu tô benciosa pra ler essa série Espero que role logo O próximo livro, então, aqui no sorteio Mas eu já sei qual é tudo, né, gente? Então, o próximo livro é Estilhaçame Data Harry Maff, volume 1 Aí vocês novamente se perguntam Caso vocês já tenham dado uma olhadinha na minha estante Eu tenho Estilhaçame aqui Eu tenho a série completa, inclusive Só que eu tenho Estilhaçame na primeira capa Aquela lá feia, com a menina na frente Que lançaram o primeiro e o segundo livro naquela capa feia Desde que lançaram essas capas novas Eu tô maluca atrás delas Só que eu sempre ficava adiando Porque sempre tava caro E agora Estilhaçame mudou de editor, né? Uma nova editora que tá publicando elas Que é a Universo dos Livros Antes os livros eram publicados, ó Pela Novo Conceito Ou seja, nessa compra da Submarina Eu acabei pegando vários livros Que eu já tenho aqui em casa Mas em edições diferentes Ou então edições iguais Porque alguma edição minha ficou estragada E o último livro que vocês vão ver agora Nesse unboxing Ele também é um livro que eu já tenho aqui em casa, tá? Eu tenho, na real, duas edições desse livro Só que é um livro que Ele tá, assim, no meu top favorito da vida Eu amo muito E eu quero muito colecionar todas as edições Que eu puder desse livro Isso aqui é realmente coisa de colecionador Tipo Harry Potter Que eu coleciono todas as edições que eu posso O Percy Jackson Que eu também gosto muito de colecionar edições diferentes Tem livros que me marcaram Que eu realmente gosto muito De ter várias coleções E eu não me importo com Tá ocupando espaço Que poderia estar sendo ocupado por outro livro Porque eu pretendo No futuro Ter uma biblioteca gigantesca Que eu possa acomodar Todos os meus livros Que eu quero que estejam comigo Sem precisar abrir mão de algum deles Pra colocar outro no lugar Então isso Esse falatório todo aqui Foi só pra mostrar pra vocês Essa linda, belíssima edição De O Hobbit Do Tolkien Se um dia eu fizer pra vocês Um vídeo Com os meus livros favoritos da vida Com certeza absoluta O Hobbit vai ter um lugar nesse vídeo Porque, assim É indescritível Tanto filmes quanto livro São maravilhosos pra mim Eu amo muito E quando eu vi essa edição aqui Por um precinho aceitável Eu fiquei Meu Deus do céu Preciso comprar E eu comprei realmente Eu não me arrependo Tô muito feliz com isso Aproveitando que eu abri aqui A capa dele é assim É muito, muito, muito bonita Ela tem uns negocinhos aqui Em baixo relevo Aqui também Tem baixo relevo Aí aqui tem esse verniz Bem, bem, bem bonito A capa assim Esplêndida Zero defeitos A lombada também Maravilhosa Ele é capa dura Parecido com aquela edição Comemorativa de 70 anos Na obra, eu acho E aqui veio o pôster Muito lindo Muito maravilhoso Olha que coisa linda, gente Perfeito O papel dele é durinho também Parece ter uma qualidade muito boa Obviamente Eu não vou pregar esse post aqui Na minha parede Eu vou guardar ele pra sempre Com muito cuidado Muito carinho Pra ele não estragar Inclusive acho que eu vou guardar Dentro do próprio livro Onde ele veio, né E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu mostrei pra vocês Vários livros Vários mangás Várias coisas legais Que vieram e chegaram aqui Pra mim hoje Tô até com medo De tá gravando muito unboxing E acabar com nada novo Pra mostrar no book haul E no manga haul E foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Caso vocês tenham gostado Deem um like E se inscrevam aqui no canal Caso vocês queiram comprar Algum desses livros aqui Não pela Submarino Mas pela Amazon Que eu vivo comprando aqui E vocês vivem vendo Um unboxing meu da Amazon Comprem com o meu link Que eu vou deixar aqui embaixo Tá? No unboxing de descrição E assim vocês vão me ajudar A crescer com o canal E evoluir E melhorar E etc Muito obrigada Por assistir até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo